Mato Grosso do Sul, na noite de quinta-feira, recebeu 13º lote de vacinas contra a Covid-19. E vamos ao vivo agora com a repórter Tati Simon, que vai detalhar pra nós quantas doses vieram já para Três Lagoas. Bom dia, Tati. Bom dia, Israel. Bom dia pra você. Bom dia pra todo mundo que tá ligado na TVC agora desta sexta-feira. Vamos fechar a semana com informações mais otimistas, mais agradáveis, que é a chegada de mais um lote de vacina, né? Respondendo sua pergunta, Israel, 3.065 doses de vacina contra a Covid-19 vieram pra Três Lagoas. Olha só, como você colocou, nessa 13ª remessa de vacinas que vieram pro nosso estado, 77.900 doses, 31.400 doses Coronavac. Dessa fatia aí da Coronavac, 1.250 vieram pra Três Lagoas. E o restante, né, 46.500 doses Oxford e AstraZeneca destinadas a Mato Grosso do Sul, 1.815 vieram para Três Lagoas. E aí, Israel, um detalhe de todo esse quantitativo aí de vacina, inclusive foi reforçado pelo secretário estadual de Saúde, Geraldo Rezende, ainda ontem, é que o seguinte, se a gente olhar direitinho no edital em que cita as destinações das vacinas, a gente vai observar que muito mais da metade, aproximadamente aí 80% de todas essas 3.000 doses que vieram aqui pra Três Lagoas são destinadas à dose 2, aquela segunda dose de quem recebeu a primeira há pelo menos 20 dias e que agora podem receber a segunda dose. Quem pode, né, quem são essas pessoas? E doses profissionais da saúde que receberam a primeira e agora podem receber a segunda. Um quantitativo menor que aí 60 doses da Oxford destinadas aos profissionais de segurança e outras 1.245 também da Oxford destinadas aos idosos ali na casa dos 60 anos. Somente essas duas fatias de todas essas 3.000 doses é que serão destinadas à primeira dose na campanha. O que isso significa? Significa que dificilmente, na próxima semana, Três Lagoas vai abrir vacinação para novos públicos, porque a estratégia do governo do estado, que é adotada, inclusive, pelo nosso município, é a de dar a maior cobertura vacinal imunizando com a segunda dose, finalizando essas etapas já iniciadas em idosos e profissionais da saúde e concluindo a primeira dose dos profissionais de segurança pública, iniciada já há quase três semanas. O secretário disse também, Israel, que os municípios que tiverem essa sobra de doses em seus estoques podem, então, ampliar a faixa etária para outros grupos prioritários. Resta saber se essa será a realidade aqui em Três Lagoas, já que, até o momento, a prefeitura não se pronunciou, não divulgou nenhum novo cronograma para essa 13ª etapa. Nós aguardamos para saber se vai continuar vacinando os mesmos públicos ou se vai ampliar, né? Até o momento, a informação que temos dos públicos que podem receber a vacina são os idosos com mais de 66 anos de idade, profissionais da saúde, tanto rede pública quanto privada, e profissionais da segurança pública. Também os idosos com mais de 60 anos, que tenham comorbidades consideradas graves, que são aquelas que nós já comentamos em outras ocasiões, né? Os transplantados, os pacientes oncológicos ativos em tratamento, os alunos que frequentam a PAI e também o grupo de pacientes com alguma doença imunossuprimida, né? E aí precisa ficar atento a essa lista. Por enquanto, a gente não sabe como que vai ficar em Três Lagoas com esse estoque de 3 mil doses na próxima semana. Tá certo, Tati. Muito obrigado pela sua participação, trazendo os números, né, das doses da vacina que chegam aqui para Três Lagoas, como a própria repórter disse. O grupo prioritário agora são os idosos de 70 anos mais, os militares das Forças Armadas e também o pessoal da saúde. Obrigado. Obrigado.